Olha lá, tá ligado? Tomou 54 Foi rasgado, tá fudido, vai Tá com pinga, hein, filha da p*** É o cheat Ai, cheatão, você trolou no cheiro, irmão Foi mal Você realmente, você deu aquela, tá ligado? Você deu aquela bambiada na mira aí, véi Você só tomou, tá ligado? Mas, pô Vou pra próxima partida aí, tá ligado? Acontece, nem sempre Acontece, nem sempre Acontece, nem sempre